O Informe Empreendedor da Semana vem com novidades de capacitação e eventos para você. O Espaço Empreendedor do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, PCT, ganhou novo espaço, que foi inaugurado em Belém, na quarta-feira, 7 de março. No lançamento, foi ministrado o seminário Os Desafios da Economia do Conhecimento na Amazônia. No dia 26, segunda-feira, terá encontro na sede da Associação Comercial do Pará, a CP, uma mesa redonda com o tema Empreendedores de Sucesso, com o professor de Comunicação e Diretor de Marketing das ORM e Organizações Romano-Maurana, Guarani Júnior, e com o professor Edson Franco, que é Diretor-Geral da FEAPA, Faculdade de Estudos Avançados do Pará. Maiores informações, 4005-3900. Reforçando o evento do CME de Ananideua, o Conselho da Mulher Empresária de Ananideua, que acontece nesta quarta-feira, 28 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com a entrega da comenda Márcia César para a empresária Rita de Cássia Silveira, da Estação Cosmédicos. O evento acontece no Espaço de Eventos Viver, localizado na Avenida Três Corações, número 1001, na Cidade Nova, em Ananideua. A Startup Peruana Laboratória abriu inscrições para a primeira turma do curso de programação exclusivo para mulheres no Brasil. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o próximo dia 4 de abril. Mais informações no site seleção.laboratória.la Envie seu evento ou capacitação empresarial para ser divulgado no próximo Informa Empreendedor, através do e-mail. Anote contato arroba genteempreendedora.com Um oferecimento, logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Feirão da Construção, o menor preço garantido. Aspebe Benefícios, aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção, quem economiza, realiza. A Cidade Nova,